Olá pessoal, estou em Rue, Rue Tan, eu acho que é assim que se fala o nome, aqui no México já E atravessei hoje cedo, estou carregando o telefone aqui Atravessei hoje cedo aí a fronteira, atravessei o rio Ia ter um vídeo muito bonito aí pra vocês pessoal, peço muito desculpa aí Teve um problema durante a viagem na travessia Eu pra desviar a migração, como eu entrei ilegal no país Eu vim por umas estradas de chão, umas rotas alternativas, né Fiquei analisando ontem a tarde inteira o mapa e fiz a minha rota Preparei, quando eu estava quase saindo da parte do chão, ia pegar um pedacinho de rodovia Passou uns motoqueiros por mim, uma moto sem placa, sem nada Até então normal, tinha passado várias motos, né Quando eu cheguei na saída da rodovia, tinha um sentado do lado da moto, na sombra Eu ainda cumprimentei ele, dei um bom dia pra ele Mais pra frente tinha a rodovia, assim uns 30, 40 metros pra frente O outro estava do outro lado da rodovia Aí esse outro conversou com aquele lá Ele pegou e falou assim Nossa, tem bastante carro vindo Eu não entendi até então, os carros é porque aí não ia dar de eles assaltarem eu na hora Eu peguei, entrei pra rodovia e continuei pedalando Eles passaram por mim, normal, vários carros passando, algumas motos Eles passaram por mim e eu não notei na rodovia Foram até mais na frente e a hora que notaram que não estava mais indo o carro Eles viraram a volta e vieram de frente pra mim Me cercaram a bicicleta Desceu já o caroneiro com o facão na mão E tinha uma outra moto que eu notei que estava com eles Parou uns 40 metros de mim assim pra trás Então assim eu estava cercado E me pediram um telefone Não chegaram nem a pedir dinheiro Eles levaram dinheiro, mas não chegaram a pedir dinheiro O que aconteceu pra eles levarem o dinheiro? Eu estava com uma parte do dinheiro escondida atrás da capa do celular Então assim, a maior parte do dinheiro até eles levaram Fiquei com bem pouco E fiquei com medo das motos naquele momento Fiquei perdido A rota que eu tinha feito pra passar uma outra migração que ia ter pra frente Aquela rota já não... Eu não sabia mais olhar, porque eu não tinha mais mapa pra desviar o roteiro, né? Então eu segui a... Eu segui até a primeira cidade aí Esqueci o nome agora Hoje a cabeça está muito quente Mas vou escrever aí na hora de editar o vídeo Então cheguei até nessa próxima cidade Eu tinha pouco dinheiro já comigo Procurei uma... Fui andando até que eu vi uma assistência de celular Uma revenda de celulares aí Peças E... Perguntei nisso Ele não tinha um telefone de segunda Telefone usado pra mim, né? Pra me vender barato Ele tentou até me vender um telefone novo Não é caro não pra cá Tô vendendo um telefone muito bom aí Mas eu falei pra ele que era muito pra mim Que eu tava sem, que tinha sido roubado Expliquei a situação pra ele Aí ele me veio com esse aparelho que eu tô aqui gravando Me vendeu, fez um preço O dinheiro que eu tinha A parte do dinheiro que sobrou comigo Eu comprei esse aparelho de telefone E sobrou uma... Uma beiradinha aí Vai dar de eu sobreviver até amanhã O... Então assim Esse aparelho não tá muito bom A câmera traseira Eu tô... A câmera frontal tá boa Mas a câmera traseira não tá muito boa Eu vou ter que parar e ir pra frente Pra ver se eu consigo fazer uma limpeza na lente Alguma coisa E... Então é isso pessoal Esse videozinho hoje foi só pra... Pra dizer assim Eu tô muito bem Tô bem mesmo Ó Aí eu coloquei um video réu ali Eu acho que é assim que fala Não sei Aqueles videozinhos curtos O pessoal atacou o meu WhatsApp Na hora que eu queria fazer uma configuração E assim Eu tava sem conta de banco Eu tava sem WhatsApp Eu tava sem Facebook Eu tava sem o meu canal do YouTube E eu tentando configurar um aparelho de telefone aqui no... Que é um aparelho comprado no México Não é igual configurar um aparelho do Brasil Os aplicativos eles não... Eu não achava os aplicativos do Brasil Eu tinha que ficar vendo um vídeo no YouTube E o pessoal não parava de me mandar mensagem Queremos saber se... Como é que foi Onde é que foi Se eles tinham arma Se eles não tinham arma Ô pessoal Espera eu fazer um vídeo Espera eu voltar Espera Espera O pessoal não tem paciência Mas... Tá tudo bem comigo Graças a Deus Só peço assim... Tenha um pouquinho de paciência com o meu WhatsApp Meu WhatsApp não é pra isso Na... A Globo dá um WhatsApp pra vocês Pra vocês verem o final da novela já Vocês querem pular Botar o cavalo atrás da carroça Vocês querem mudar o... Querem se adiantar Que eu respondo o negócio Então é isso pessoal Eu vou tentar limpar essa câmera amanhã Pra continuar fazendo os vídeos daqui pra frente Fiquei muito, muito triste Até mais com o vídeo que eu perdi Tá? Ia ser um vídeo de... É... Tava sendo um documentário muito bonito De atravessar a fronteira ali Legal Eu filmei toda a travessia no rio Nas boias Na balsa Eu... Eu tinha filmado ontem à noite Eu indo no rio Vendo como é que eles atravessavam As mercadorias Que passavam sem nota fiscal ali Que era muito mais barato no México Hoje de manhã Eu atravessei o rio cedo Filmei toda a travessia do rio Filmei toda a estrada de chão Que era a estrada de pedras Tinha chovido Tava de lodo Fiz um vídeo Uma coisa mais linda Perdi tudo nesse telefone Ficou tudo perdido lá Então é assim Não sei se eles vão aproveitar o telefone Porque eu já trabalhei com assistência de telefone no Brasil E o meu telefone Ele tem três... Três bloqueador de... De senha E ele tem também um sistema Que ele me manda a foto pro meu e-mail Que... Pra mim ver Quem tentou desbloquear ele Só que como eu tinha atravessado a fronteira Hoje Eu não tinha um chip Válido do... Do México Então meu telefone não tinha internet Eles não vão provavelmente conseguir desbloquear esse aparelho Vão acabar vendendo pra peça Pra sucata Botar fora A região que eu tava lá É uma região longe de assistência Que era um... Uma região de fazendas Então esse telefone é capaz de eles botar fora Que eles não vão conseguir desbloquear Só roubaram aí Pra fazer o mal Mas é isso pessoal A partir de amanhã Começo a filmar aí novamente Quero tentar Quero tentar limpar essa câmera aí Traseira Porque eu vou mostrar aí pra vocês Na sequência vai ter um videozinho Da câmera traseira Como é que ela está É uma... A câmera ficou sem... Sem possibilidade de eu fazer um vídeo bonito aí pra vocês Um abraço aí a todos que estavam me ajudando Estão me ajudando na verdade né Sem vocês eu não tava aqui Mas é assim Fiquei sem dinheiro Tem uma merrequinha no banco Graças a Deus Que o pessoal tinha me ajudado ontem E no finalzinho da tarde Eu já não tinha mais sacado Mas é muito pouca coisa Vou ver se eu consigo sacar aí pra frente Amanhã O México ele tá com muita barreira pessoal Muita barreira mesmo Não tem que ficar desviando Só hoje eu passei umas quatro barreiras aí de... Da migração Da fiscalização A polícia tem Bota as barraquinhas na beira da pista E fica segurando os migrantes Fazendo voltar Prendendo pra... Eu passei numa que tem Muita barraca presa dentro de um pátio Numa cerca Mas é assim De bicicleta eu consegui passar Nenhuma delas me mandou parar Eu disfarço na hora Olho pra frente Olho pro lado E ó Pedal Por enquanto eu tô conseguindo passar Deus tá comigo na travessia aí Então seria isso pessoal Tô ficando por aí Tá começando a chover novamente aí Tô aqui embaixo de um... Embaixo de um telhado aí Ó Aqui é uma... Uma... Uma bodeguinha aí Uma... Uma merceariazinha bem pequenininha Tem quase nada aí pra vender E a rodovia é ali ó Tô aqui me escondendo na chuva Editando esse videozinho aí pra vocês Esse é um videozinho curto O videozinho foi feito só com a câmera frontal mesmo Só pra dar uma explicação que eu tô aqui no México Aí tô triste pra caralho Com o corrido aí Uma pelo celular E outra pelo vídeo E esse é o melhor vídeo até hoje do canal Então a minha aventura mais louca que foi É entrar ilegal Atravessar um rio Em boia Em balsa Estrada de chão Quarenta quilômetros aí Estrada ruim Era ruim mesmo Mas o video tava bonito Lindo Muito triste Muito triste ter perdido esse video Pelo menos se o celular tivesse Internet na hora Que eu tava gravando hoje O video Ele ia tá no fotos Mas como não tava Ele não fez backup Mas graças a Deus Eu consegui recuperar meu canal aí Como vocês sabem Antes de eu sair do Brasil Quando eu tava no Acre Eu enviei um SEDEX aí Pra quem não assistiu esse video No começo Eu enviei um SEDEX pro meu pai Lá em Criciúma Em Sara Ele mora na verdade Na cidade vizinha Criciúma E eu enviei um SEDEX Com meus documentos O meu RG E Alguma coisa que eu tenho Cartão de banco Essas coisas que podia perder Alguém me roubar na estrada E o meu chip de celular Foi uma das coisas que eu pensei Na estrada Porque Se me roubasse Eu perdesse o telefone Ou O meu telefone estragasse Ou desse um pânico Eu tivesse que reinstalar Os aplicativos novamente Eu ia precisar sempre dos códigos Então daqui Eu consigo mandar o código Lá pra ele E ele me devolve Aí no Whatsapp Na verdade Hoje o chip Como ele não sabe mexer muito bem Ele levou pro meu irmão O meu irmão Me devolvia os códigos Eu baixava o e-mail aqui Mandava o código lá Pra Pra confirmação Ele me devolvia O Whatsapp é a mesma coisa Foi assim que eu consegui Recuperar minhas contas O que mais deu trabalho Foi do banco O telefone Como foi comprado no México No começo Não tava atualizando Não tava atualizando Eu não conseguia Baixar a PagBank A PagSeguro Que é uma banca que eu uso Porque Não existe pra cá Não tá disponível nessa região Então O aplicativo não vinha Só que aí Depois que eu consegui Atualizar o meu e-mail Eu tinha feito Um outro e-mail Aqui na hora Porque não tinha Como Como pegar o código Lá no Brasil ainda Eu tinha que baixar O Whatsapp A minha agenda Tudo né Eu Eu fiz um e-mail Qualquer Quando eu botei O meu e-mail Do Brasil Já o e-mail O meu do Youtube Da minha conta Google Tudo Aí Aí atualizou pro Brasil O telefone Aí eu consegui fazer Tudo certinho Então é isso aí Terminando aí Mais um vídeo aí pra vocês Muito obrigado Pra quem tá me ajudando Pessoal Hoje nós vamos dormir triste Tchau Tchau Tchau